Feliz ano novo, muita praia, muita curtição, diga aí onde é que eu tô? Aqui na sala, dando aula e esses meninos que ficaram em recuperação. Dona Irene, por que a cobra quer ser escova? Porque ela cansou de serpente. Dona Irene, o que é queratina? O meu pai lá no sertão. Criava gado. Se criava, não cria mais, né? Aí disse, vamos botar o comer do gado? Nós fomos. Aí eu peguei e coloquei no chão. Menina, no chão não, eu quero a tina. Pode buscar a tina pra cá. Aí eu fui buscar a tina, pera a tina. Aí o que é tina? Tina é um folotei que bota com medo o animal dentro. E o que é folotei? Folotei é um... Quando você não sabe o que é o nome de um objeto, traga ali aquele folotei. Né? O que é maltrapilho? Maltrapilho. Assim? O que é isso aí, homem? Maltrapilho aí. Petrego. Maltrapilho! Isso aqui é cada pergunta besta. Aí é a opinião dela, né? Dona Irene, o que é elegante? Gante? Pra mim, o que eu sábio é nome de homem, né? Gante. Então não é ele, é ele. Elegante. Foi o que veio na minha cabeça. Dona Irene, o que significa a palavra autêntico? É uma pessoa alta que tem... Bunda, gente. Bunda, bunda. Aquele que faz isso. Irene, em qual estado brasileiro fica a cidade de Imperatriz? Eu não sou GPS? Piuí! Dona Irene, quantas letras existem na palavra estipulação? Cinco. Sua gente. Quantas letras? E. S. P. U. L. T. Sem manhã. Tá bom, é aula de português, né? Matemática. Quer saber quantas letras tem, né? Então, isso é matemática. Pra contar quantas letras tem. Ele procura na tabuada. Dona Irene, o que é contracepção? Vim! Peraí. Não sei. Papá merda. Dona Irene, o que é contradição? Lá em casa, no Natal. Todo Natal, a gente só come galeta. Porque a gente não pode comprar peru. Já é contradição. Vem? Só besteira. Dona Irene, o que é girassol? É isso aqui, ó. Girassol. Ninguém nunca quis girar comigo. Então, a besta tá girando o céu. Não foi engraçado? Ih, muito. Como é o nome do filósofo e matemático que afirmou que quanto mais pesado é o objeto, mais rápido é a sua queda? João Móli. João Móli. É um pé de pau bem alto. Quanto mais alto, mais bonita. Não achei graça nenhuma. Fim, muito bom. Tchau, vamos.